A beleza nos olhos de quem vê, é ver os olhos dos que vem Por de longe vejo de onde sempre vem O olhar cansado dos afetos, de quem pela beleza é afetado E longe dos meus olhos, enfeitos e gestos belos despojados Sentindo o cheiro de sentir que inundam as certezas do meu coração Pulsando os saberes cansados de enxergar a beleza dos meus olhos Que só vem nada mais que a beleza de ver os teus olhos O meu olhar nos teus olhos A beleza nos olhos de quem vê, é ver os olhos dos que vem Por de longe vejo de onde sempre vem O olhar cansado dos afetos, de quem pela beleza é afetado E longe dos meus olhos, enfeitos e gestos belos despojados Sentindo o cheiro de sentir que inundam as certezas do meu coração Usando os saberes cansados de enxergar a beleza dos meus olhos Que só vem nada mais que a beleza de ver os teus olhos Nos meus olhos, o meu olhar 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 Nos meus olhos, o meu olhar